Fala galera, tudo bem, eu vou com vocês ao André Orgamer trazendo mais vídeos para o canal. E bom galera, hoje eu vim trazer um tutorial, como vocês viram no título, de como criar um servidor de Mind Booter. Hoje em passado eu estava mostrando o servidor e hoje eu resolvi trazer como criar um servidor de Mind Booter para você que quer jogar online. Mas essa é a parte 1 de como criar e eu vou estar ensinando também como criar um servidor de Minecraft P e de Minecraft pro PC. Bom, nessa opção parte 1 de como criar um servidor de Mind Booter, eu só estava ensinando como criar, mas não como hospedar. Vai ser na parte 2 daí como hospedar para você deixar online para os seus amigos de outra cidade. Nesse modo é só para quem está conectado na sua rede. Então vamos lá, primeiramente você vai ter que estar baixando esse arquivo aqui. Deixa eu mostrar, server-release aqui ó, está marcado aqui. Esse aqui, você vai ter que baixar ele. Né, que eu vou estar deixando aí na descrição do site. Vou mostrar aqui o site. Esse aqui, Space Albums, que é o site do Mind Booter. Você vai entrar aqui em fórum. Vai vir aqui ó. É... Servers. Entrando aqui que vai ter ó, Mind Booter Server Program. E você vai baixar. Você vai precisar do Java 8 ou 7, mas o 7 já não tem mais. É difícil de você achar e eu recomendo o 8 que é melhor. Vou estar deixando o link dele para você baixar e você vai baixar isso aqui. Server-release. Você vai executar. E você vai extrair, vai ficar essas pastas. No meu caso aqui, eu já extraí. Aí vai formar uma pasta. Até aqui, vai ficar essa pasta aqui com todos esses arquivos. Bom, daí você... Quando você terminar de baixar, você vai precisar do Java para executar. No meu caso aqui, eu não instalei, então já volto. Já tem de baixar, já volto. Já tem de baixar, já volto. Epa. Despauda. Ops. Bom, ok. Terminando de baixar o Java, galera. É... Vocês vão... É... Depois que você terminar de baixar e terminar de ter instalado o Java, né? Que vai precisar. Vocês vão vir aqui, ó. Start. Ok. Daí, tal, vai carregar. Carregar. Vocês vão inspirar tudo aqui. Carregar. Lembrando que o IP não é esse aqui, galera. Não é esse IP aqui. Aqui vai aparecer esse primeiro IP aqui, ó. Não é esse. O IP é outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Daí, é... Vai aparecer aqui, ó. Porta, 4, 2, tal, fechada. Né? E aqui vai aparecer aberto porque... É que eu já tinha deixado aberto um tempo aí e fechei. Mas, se tá fechada a porta, você só vai abrir quando eu ensinar a outra parte. Ou você pode precisar de como abrir. Bom. Daí, você vai esperar carregar... É isso aqui. Né? Quando terminar aí, tal. Esperar terminar. Bom. Aí, vai aparecer server iniciado. Pronto para conexões. Daí, é... Você vai caçar o IP. O IP do seu servidor vai ser esse aqui, ó. Você vai digitar aqui. CMD. Profit de comando. Aí, você vai digitar aqui, ó. IP. Com. Fi. Ok? Vai dar um Enter. Deu Enter. O seu endereço do servidor vai ser esse aqui, ó. IPv4. E o IP é esse aqui. Que vai aparecer no seu computador. Ok? Quando você for hospedar, você vai hospedar esse IP também, né. Que vai ser o que seus amigos vão entrar. Mas, dá para você só entrar. É... Só dá para... Quando você abrir desse jeito que eu abri. Só dá para quem está conectado na sua rede. Ou seja, seu vizinho, por aí. Quem está conectado no seu Wi-Fi e na sua rede. Então, não vai dar para outra pessoa de outra cidade. Isso eu vou ensinar na próxima. E agora, vamos para o tutorial de como fazer um servidor de Minecraft P. E outra coisa. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir... Para instalar Plungs. Você vai entrar aqui, ó. Nessa parte mesmo do... Vai estar aqui, Servers. Server Plungs. Aí, você pode baixar e tal. Para configurar o servidor. Colocar um nome no servidor. Você vem aqui, ó. Configuração. Abra com o bloco de notas. E aqui vai estar... Você definir uma porta. Ou como vai ser o game mod de jogos virtual. Criativo. É... O máximo de players que vai caber. A renderização. Está tudo aqui. É só você traduzir isso daqui no Google. E é isso. Então, vamos agora para o tutorial de como fazer um server de Minecraft P. Então... Quando eu baixar tudo, eu já volto. Então... Já volto. Bom... Para fazer esse servidor... De... De... Servidor de... Para celular. Você vai entrar na Play Store do seu celular. E vai pesquisar aí por... É... PocketMine. MP4 Android. Né. Que é mais ou menos para criar o servidor de Android. Daí você vai vir aqui e vai instalar. Vai pesquisar lá PocketMine. Está deixando o link dele na descrição do vídeo. Vai... Eita. Vai esperar ele instalar. Pronto. Instalado. Você vai abrir. Eita porra. Aí você vai instalar esse aqui ó. Desenvelop de final. Que é para 1.2 versão do Minecraft que está agora. Ou 1.3 também funciona. Então... Você vai baixar esse aqui. Pronto. Terminou de baixar. Ele vai perguntar a porta para você. Você escolhe uma porta. Vou colocar aqui por exemplo. 4.5. 4.5. Que é mais ou menos a do negócio. Você coloca o nome. Qualquer nome aí. Vê seu nome do servidor. Coloca uma descrição do seu servidor. Né. Por exemplo. Minecraft. Assim mais ou menos. E essa vai ser a mensagem que vai aparecer lá. Para alguém que entrar no seu servidor. Colocar qualquer coisa aqui mesmo. Aí você quer... Se você quer colocar aqui que... É... Para as outras pessoas verem o status. E aqui para mostrar os códigos que eles podem usar. Você vai selecionar o modo. Selecionar aqui survival. E vai colocar. Se você quer PVP. Hardcore. Alguma coisa assim. Ou com mods. Aí você... Vou colocar o pacífico. Esse é o... Dificuldade do jogo. Máximo de player. Dá para você colocar o tanto que você quiser. Dependendo da... Memória RAM do seu celular. O SPAL. Se você quer... Até quantos blocos... Blocos de distância. Que seu SPAL fique protegido. O... White Trilistri. Para... Tipo VIP. Né. Os seus VIP. Daí você quer avançado. É... Por exemplo. Aqui. Word. Diretório. De você que salva seu mundo. Auto-save. Tipo. Vai salvar automaticamente. Isso aqui é outra coisa. Distância. Você pode diminuir. Se o celular for muito fraco. Porque senão... Outra educação não vai conseguir jogar direito. E é isso. Aí você vem aqui. Dá um SAVE. SAVE. Daí você dá um START. Vai esperar. O SERVE. Vai inicializar. Esperar um pouco. Aí. Iniciou o servidor. Tá iniciado. Quando os players entrar. Vai aparecer aqui. Aqui. Vai mostrar online e tal. Serve para a nova versão e tal. Esse Pocket Mine. Coloca um OP aqui. Para ficar online. Ou se não ficar. Tanto faz. Porque vai funcionar do mesmo jeito. E aqui. É a sua página de comando. Ou seja. Se você digitar. STOP. O servidor vai. Parar. Vai parar o servidor. Olha lá. Vai parar. Você também pode digitar a LIST. Que vai mostrar o tanto de pessoas que tem. No meu caso aqui. Eu parei o servidor. Então. Né. Start. Deixa eu pausar aqui. Bom. Server Start. Olha lá. Opening. Daí. O. A sua. Seu. IP. Vai ser o que vai aparecer aqui. Esse aqui. E a port. É aquela que você digitou. Por exemplo. A minha é 4545. Daí aqui. Você pode instalar plugins também. Mas. Para você instalar. Você tem que pausar o servidor. E instalar. E vários plugins. Ranks. Várias coisas aqui. Shopping. O que você quiser instalar. Esse aqui. É para matar o servidor. Mostrar a versão. Property Editor. Ou editar o seu servidor. Daí aqui. Você pode digitar. LIST. 20. Por exemplo. Para mostrar o tanto. De pessoas que tem. Que tem de servidor. Zero. De 20 players. Você pode digitar. Também. Reset. Mas eu acho que não vai dar. Não. Não tem. Mas você pode digitar aqui. Help. Não precisa digitar barra. Só digitar. Comando. Daí vai mostrar aqui. Ban. E tal. Tudo que você pode fazer. E aí. Você pode falar. Como servidor. Ou seja. Você digita barra C. E fala oi. Por exemplo. Vai aparecer. Oi. Se tiver alguém lá dentro. Entendeu. E aqui. Você pode digitar. Por exemplo. Rank. Não. Não é assim que se escreve. Aqui. Rank. Você digita aqui. Rank. E tal. Tem outras coisas aqui também. Agora. Vamos para. Como falar. Fazer um servidor de Minecraft. Então. Quando eu baixar tudo. Já volto. Foi lá. Voltando aqui. Bom. Como você. É. Agora eu vou ensinar. Como criar. Um servidor de Minecraft. É. Para PC. Bom. Você vai precisar do ramacho. Né. Esse que é um teste. Que eu estava fazendo. Vou inicializar ele de novo. Aqui ó. Você vai. Baixar esse ramacho. Que vai estar na descrição. E você vai fazer o seguinte. Você vai ver aqui. Rede. Criar uma nova rede. Ou peraí. Criar uma nova rede. Você vai. Vai aparecer lá para você. No começo. Vai aparecer. Criar uma nova rede. E eu vou dar. Colocar um id aqui. Por exemplo. Test. Multi. Tip. Player. Ok. Você vai colocar uma senha. Um. Dois. Três. Quatro. E outra senha. Dois. Três. Quatro. Ok. Vai criar. Ó. Peraí. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Certo. Criar. Opa. De novo. Vou colocar qualquer número. 5555. Ok. Também não tem. Também. 194.184.1.5. Vou criar. Tá. Pronto. Criou. Você vai passar isso aqui para o seu amigo. E tal. E vai passar. Vai passar isso aqui e a senha. Que é para ele. É. Vai adicionar na rede lá. Vai adicionar uma nova rede. Passar esse IP aqui que você criou entendeu. Esse IP. E ele vai lá em adicionar rede. Ou naquela lá que vai aparecer aqui embaixo. É entrar numa rede. Aí seu amigo vai adicionar isso aqui. Vai adicionar esse. Esse IP. E o número que você vai passar para ele. Que é o ID. E a senha quer dizer. Daí. É. O. IP do servidor. Ele vai só adicionar a rede. Vai ser esse aqui ó. Se eu vim aqui. Vai abrir mundo. Né. Vai abrir mundo LAN. Mundo LAN. Ou seja. Pela internet. Vai iniciar o mundo. Vai aparecer. Essa porta. Guarda essa porta aqui. 52796. Você vai vir aqui. E vai pegar isso aqui ó. Vai clicar aqui. Copiar. Endereço IPv4. Daí você vai passar para o seu amigo. Por exemplo. Abriu o bloco de notas aqui. É. Bloco de notas. Você vai. É. Mandar para o seu amigo esse IP. E vai colar. Vai apertar dois pontos. E vai colar esse daqui ó. Esse número. 52796. Ok. 52796. 52796. Esse vai ser o IP. Que você vai passar para o seu amigo. Aí. Ele vai vir aqui ó. Vai vir aqui. Multiplayer. Conexão direta. E vai colar aquele IP. Que você passou para ele. Ok. Ctrl. É. Ctrl. V. E vai colar aquele lá. 5. 2. Já esqueci. Mas ele vai colar a porta. Que você passou para ele. Pera aí. Vai passar esse aqui ó. Ele vai vir aqui ó. Ok. Ele vai conectar. No meu caso. Já não dá mais. Porque. Eu já fechei o servidor. Daí. Ele vai conectar nesse servidor. E ele vai jogar com você. Dá para a pessoa que estiver em outra cidade. Jogar também. Com você. Então galera. É isso. A tutorial de hoje. Se você gostou. Dê seu like aí. Adicione esse vídeo aos favoritos. É. Dê seu gostei. Para ajudar. Né. Então é isso. E esse vídeo vai estar saindo agora tarde. Então. Dê seu like aí. Para ajudar na divulgação do canal. Valeu. Falou. E fui. E até o próximo vídeo. Fui.